Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Lembra sempre que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TV Coyote Play em tvcoyoteplay.com É meu serviço de streaming, onde você tem vários conteúdos exclusivos do canal, filmes, séries e desenhos clássicos. É um streaming que une cultura e informação. A depender do plano, você tem acesso ao grupo de WhatsApp do canal, também às reuniões semanais por Zoom e por aí vai. E a plataforma está completando três anos, então todos os planos estão com um baita desconto. Corre lá, aproveita, assina antes que a promoção acabe. Gente, tivemos essa semana um encontro extremamente inusitado. O senador Sérgio Moro está preocupado ultimamente porque ele tem um risco gigantesco de ver o seu mandato sendo cassado. O julgamento já iniciou no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Lá o resultado é mais incerto, mas o fato é que, independentemente do resultado no Paraná, você vai ter o caso chegando no TSE, onde a situação do Moro, aí sim, fica bem mais complicada. Além disso, também, você tem apurações do Conselho Nacional de Justiça que podem acabar degringolando em problemas para o Moro na esfera criminal também. Isso precisa ser acompanhado e o Moro já tem, inclusive, uma possibilidade eventual de uma prisão futura. E ele não quer ficar parado diante disso tudo. Ele está agora optando por tentar reconstruir relações com pessoas que ele nunca se deu bem e que ele considera que é importante manter algum vínculo melhor para que ele consiga, talvez, ter um resultado mais favorável. Tanto na cassação de chapa no TSE, mas também em eventuais julgamentos que podem acabar caindo, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. O Moro, na esteira disso, votou, inclusive, a favor da indicação do Flávio Dino para o STF. Ele odeia o Flávio Dino, ele odeia o Lula e, certamente, isso pegaria muito mal com os eleitores dele, tanto que ele não fez questão de expor o voto publicamente. Agora, ele achou que era mais adequado votar favoravelmente porque, na visão dele, ele poderia ter ali o Dino como um aliado ou, pelo menos, passar a ter um trânsito maior com aqueles que defenderam, aí sim, a indicação do Flávio Dino. E, na esteira disso, ele também conversou com o senador Wellington Fagundes, do PL, lá do Mato Grosso, para tentar marcar um encontro com o Gilmar Mendes. O Gilmar também é do Mato Grosso, tem algum tipo de trânsito com o Wellington. Ele falou, cara, deixa eu conversar com o Gilmar, a gente nunca se bicou. Inclusive, nós sempre fomos dos dois maiores inimigos da nação, né? Um batendo no outro a todo momento, ao longo desses últimos dez anos que a gente teve de Operação Lava Jato. Então, vamos lá marcar uma conversa, pelo menos, para eu ter algum tipo de canal de diálogo. E essa conversa, gente, pelo incrível que pareça, ela foi à frente. Foi à frente. O Gilmar topou. O encontro aconteceu nessa última terça-feira, dia 2 de abril. Durou cerca de uma hora. E foi lá no gabinete do Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal. E aí é onde a gente entra na parte bizarra dessa história inteira. Na parte impressionante dessa história inteira. O teor dessa reunião. O teor dessa reunião, e a gente vai falar disso mais adiante, que foi vazado para vários e vários colunistas da imprensa com muitos detalhes. Tá? Olha as frases que foram reveladas, que foram ditas pelo Gilmar Mendes para o Sérgio Moro. Né? Digamos assim, seria uma reunião com o objetivo de reconciliação. Certa vez, Sérgio, o Paulo Guedes veio aqui ao meu gabinete e disse orgulhoso que havia sido ele quem havia ido a Curitiba convidar você para ser ministro do Bolsonaro. Eu disse a ele que talvez ele não tenha percebido, mas ao conseguir tirar você de Curitiba, ele deveria colocar isso no currículo. Foi certamente um dos maiores feitos dele no ministério. O Gilmar está dizendo, olha, que bom que você foi para o governo Bolsonaro, inclusive falei isso para uma das pessoas próximas a você, que é o Paulo Guedes, porque aí a gente se livrou de você na 13ª Vara Federal de Curitiba. Piora, gente, piora, né? Sobre a Operação Lava Jato, o Moro fez questão de negar que a operação tenha cometido qualquer tipo de ilegalidade e mais, tentou se descolar da figura do Deltan Dallagnol, né? Disse que não tinha mais relação com o Deltan, que é ex-procurador e agora também ex-deputado, porque teve um mandato cassado no ano passado. O Moro e o Deltan, ele já vem se distanciando há algum tempo e esse distanciamento, ele se agravou muito quando você teve o voto do Moro favorável à indicação do Dino ao Supremo, né? O Deltan publicamente fez críticas a isso e a partir dali eles cortaram praticamente de vez todas as relações. E o Gilmar respondeu para o Moro, depois dele fazer essa defesa e depois de tentar aludir esse distanciamento. Você e Dallagnol roubavam galinha juntos. Não diga que não, Sérgio. Então, gente, você acha que tá bom? Vamos lá, Gilmar disse também. Tudo que a Vaza Jato revelou, eu já sabia que você e o Dallagnol faziam. Não, vocês combinavam o que estaria nas peças. Não venha dizer que não. E o Gilmar complementou dizendo que já tinha pronto o voto naquele julgamento que considerou o Moro parcial, no caso do Lula com o apartamento triplex, muito antes das revelações das conversas da Vaza Jato. Que ele já estava com o voto pronto, que ele já tinha consciência disso tudo. O Moro tentou se defender também dizendo que nunca atacou o Supremo Tribunal Federal e que não concordava com os ataques que o tribunal sofria. Ele disse, inclusive, que rompeu com o Bolsonaro quando percebeu em 2020 que estava sendo usado, segundo ele, pelo então presidente. Mas ele não comentou sobre ter reatado com o Jair Bolsonaro em 2022. Inclusive, ele deu um grande apoio no segundo turno da eleição de 2022. Apareceu do lado do Bolsonaro nos bastidores do debate eleitoral e tudo mais. ele acabou fugindo um pouco dessa temática. E a conversa acabou que nem ela começou, com o Gilmar humilhando o Sérgio Moro. Gilmar falou o seguinte, Você faltou a muitas aulas, Sérgio. Curitiba não te ajudou em nada. Aproveite que está no Senado e estude um pouco. A biblioteca do Senado é ótima. Você deveria frequentar. Foi uma conversa em que praticamente só o Gilmar Mendes falou e falou nesse tom e o Moro ficou mais quieto, se defendendo em algum momento ou outro. Gente, o recheio de detalhes que você tem nesses vazamentos dá a entender que o diálogo foi gravado, transcrito e enviado para jornalistas. Quem fez isso? Ou foi o Moro, ou foi o Gilmar, ou então foi o próprio senador Wellington Fagundes que ficou ali de cantinho escutando tudo. Ele teve participação apenas ali como espectador. Olha, é de se esperar que esse vazamento tenha sido promovido ali por alguém aliado ao Gilmar, porque ele é mais desgastante para o Moro do que qualquer coisa. Tudo bem? Então é o mais provável. Até pela forma, pelos trechos que vazaram, as colunas que vazaram também. O Moro enviaria isso para outros jornalistas e não para os quais isso foi mostrado. Agora a gente fica em dúvida. O Moro esperava um teor muito diferente? O Gilmar Mendes tem esse jeito, sempre bateu muito. Gente, combina muito com o Gilmar todas as frases aqui colocadas, tá? A dureza com que se põe tudo isso. Até expressões utilizadas, tipo, aproveite a biblioteca do Senado para ler mais. O Gilmar sempre utiliza esse tipo de comparativo, né? Você deveria estudar, você deveria ler e não sei o quê. O termo ladrão de galinhas, o Gilmar também gosta de usar com bastante frequência. Não destoa muito. Pode ser que o Moro até esperasse isso, né? Ele não ia esperar também bolinho. Eu não ia esperar chegar lá no chá da tarde tranquilinho com o Gilmar. Agora, ele... Na dúvida, vou tentar abrir um diálogo. Vou tentar abrir um diálogo. Vai que o Gilmar, por exemplo, consegue influenciar no voto da Carmen Lúcia lá no TSE na hora que minha cassação estiver sendo julgada lá, porque vai ser o voto decisivo. Vai que o Gilmar, se essa coisa toda do CNJ acabar caindo no Supremo, ele também, com o trânsito todo que tem, não consegue interferir no voto de outras pessoas. O Gilmar é uma das figuras com maior trânsito político em Brasília. Ele é certamente, no Supremo Tribunal Federal, um ministro que tem mais contatos em Brasília, não só na esfera jurídica, como também na esfera política. Então, assim, o Moro está tentando que ele pode. Está tentando que ele pode abrir linha de diálogo para ver se consegue, de alguma forma, tornar a relação com menos atritos e ter alguma chance de evitar todos esses problemas futuros. O Deltan Dallagnol veio a público, inclusive, e disse Gilmar Mendes, mais uma vez você me ataca, dizendo que eu roubava galinhas. Tem coragem de fazer isso frente a frente, ministro? Essa provocação do Deltan foi colocada aí nas redes sociais, mostrando que o próprio Deltan concorda com a veracidade do diálogo. E muito menos, nem sequer os interlocutores do Moro vieram a público e indegaram o teor, inclusive no nível de detalhes, com que tudo isso acabou se tornando público. É, quando você está muito encurralado, você vai tentar de tudo para se livrar dos problemas. É o que o Moro está fazendo. Agora, conseguir se livrar, não parece que vai acontecer no caso dele. Ele talvez até consiga não perder o mandato. Acho muito improvável, como eu retratei em um vídeo publicado na semana passada, o TSE tende a ter uma posição contrária a ele, em particular a ministra Carmen Lúcia, que vai fazer o desempate, caso o julgamento fique para depois de junho, quando o Moraes já tiver saído do TSE. Agora, do ponto de vista de todo o resto, de toda a enxurrada que está vindo para cima dele, a coisa está ainda mais complicada. E eu vou atualizando vocês sobre tudo isso. Lembra, gente, colaborar com o meu trabalho no tvcoyoteplay.com, aproveitar essa mega promoção, é o que banca o canal, é o que garante que eu possa vir aqui todos os dias trazer informações e análises para vocês. E não é mero apoio, você tem muita coisa em troca por um preço muito, muito pequeno, muito pequeno, não vai fazer muita diferença no seu orçamento mensal. O plano mais básico está preço de passagem de ônibus, dependendo da cidade está mais caro, está mais barato do que as passagens de ônibus. Então, considere esta possibilidade e corre, não deixa para depois, porque uma hora a promoção acaba. Abração a todos e até a próxima!